Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu vim ensinar pra vocês uma receitinha que é bem fácil e muito gostosa. Hoje a gente vai fazer a famosa bolinha de queijo, né? Você pode fazer pra aquela festinha pequenininha em casa, quando não quer comprar salgado, no final de tarde, numa jantinha, não quer ter trabalho, porque é bem facinho. Então eu vou ensinar bem direitinho pra vocês e bora pro vídeo! E antes da gente começar a fazer, já vai deixando seu joinha se você gosta desse tipo de vídeo, se inscrevendo no canal, ativa o sininho e comenta aí embaixo receitinhas que vocês querem que eu traga aqui pro canal ou outro tipo de vídeo também, me diz aí no comentário o que vocês acham. E lembrando, na descrição vai ter todos os ingredientes que eu vou usar aqui bem certinho. Então já anota aí pra não errar. Então vamos começar a nossa receita? Ó, duas xícaras de farinha de trigo, tá? Mas aqui a gente pode não usar tudo, a gente tem que ir colocando aos poucos na hora de fazer a massa. Aí uma xícara de água, tem 200ml. Uma xícara de leite, de 200ml também. Uma colher bem cheia de manteiga. E uma colherzinha de chá de sal. Aí não coloca cheia a colher, né? Coloca rasinha. E aqui eu tô usando 200g de mussarela, mas aí você pode escolher, colocar um queijo coalho ou outro queijo de sua preferência. A gente corta assim em cubinhos pra ficar mais fácil na hora de fazer e colocar dentro da massa. Já separaram os ingredientes? Então agora nós vamos cozinhar e fazer a nossa massa no forno. Eu coloco assim em potinhos e se você colocar também é mais fácil na hora da gente levar pra panela. Porque não faz aquela sujeira na cozinha e também não tem perigo de errar a quantidade. Porque eu geralmente, às vezes, quando eu não separo assim em potinho, falo 3 colheres, eu coloco uma, duas. Eu, meu Deus, será que eu coloquei duas ou três? Então é bem mais fácil se separar. Então bora cozinhar nossa massa. Então pra começar nossa massa, nós vamos adicionar as 200ml de leite, 200ml de água, a colher de manteiga e a nossa colherzinha de sal. E aí nós vamos esperar ferver, né? Deixar a manteiga derreter e quando ferver, a gente coloca a farinha de trigo aos poucos, até dar o ponto. Então eu vou colocar aqui rapidinho e já volto com vocês. Já adicionei aqui os ingredientes. Agora eu tô mexendo pra manteiga derreter. E vou esperar ferver aqui, pra poder adicionar a farinha. Olha, gente, então já começou a ferver aqui, como vocês estão vendo. Agora eu vou adicionar a farinha aos poucos e vou mexer bem. A gente abaixa o fogo pra não subir. E mexe. Ele vai empelotar no começo, mas pode ficar despreocupado que depois ele vai desempelotando. Ó, eu tô mexendo aqui, ó. Tá quase no ponto. A gente deixa o fogo mais baixo, entendeu? Nessa hora. Pra gente poder desmanchar e deixar a massa mais homogênea. Aqui ele vai desgrudando da colher, ó. A panela ele já desgrudou. E a gente vai mexendo até você ver que a farinha cozinhou e desmanchou bem. Ó, a gente ainda consegue ver farinha aqui. Então a gente tem que desmanchar. Olha, gente, esse é o ponto da nossa massa, ó. Ele tá totalmente desgrudado, ó. E com a nossa farinha já cozida. Agora eu vou deixar esfriar uns 15 minutinhos e já volto com vocês. Então, gente, eu sentei aqui pra ficar mais fácil na altura da mesa de eu fazer as bolinhas e mostrar pra vocês, né? A nossa massa depois de cozida, eu deixei ela esfriando, como eu falei pra vocês. Passei um pouquinho de manteiga aqui só pra não grudar. E aí agora eu vou fazer as bolinhas, né? Eu vou tirar um tanto assim, olha. Eu gosto de tirar nem muito grande, nem muito pequeno. Aham, sim. Desse tamanho assim, cabe na palma da mão. Porque na hora de fritar, eu gosto de que ela cozinhe mais um pouquinho bem. Apesar dela ser cozida, mas é bom que ela cozinhe bem na fritura. E aí a gente vai colocar o nosso queijo aqui, ó. A gente abre desse jeito, com o dedo. Se você gostar de bastante massa, você deixa ela mais grossinha. Se você quiser mais crocantezinha, sem muita massa, você abre ela mais um pouquinho. Eu gosto mais ou menos dessa espessura assim, porque eu acho que fica um tamanho bom. Nosso queijo tá aqui. Eu vou pegar um cubinho, que é o tamanho suficiente. Ou dependendo se eu tomei dois, porque eu tava isso, porque eu vou passar de beijo. E aí a gente pega e fecha ela. Ó, desse jeito assim. Pega as partes e junta aqui, pra ela não ter perigo de estourar. E fico fazendo assim, ó. Na mão, enrola, né? Depois dela bem fechadinha. Olha, gente, eu fiz um tamanho pequeno, tá vendo? Falei que cabe na palma assim da mão, no meiozinho. Ó. Ela é pequenininha, mas aí depende de você. E aí eu já tô aqui com a nossa farinha de rosca. Ó, coloquei num pratinho. Pra gente poder empanar ela. Geralmente as pessoas passam o ovo antes de passar a farinha de rosca. Mas eu não... Nessa receita aqui eu não passo. Porque eu acho que ela frita melhor e não queima, entendeu? Porque o ovo ele acaba cozinhando mais rápido. Por fora e por dentro não. Então a gente passa só na farinha de rosca e coloca no óleo. E aí eu vou passar aqui rapidinho. E eu já volto com vocês com as nossas bolinhas formadinhas. Só pra gente fritar. Então, galera, já voltei aqui, olha. Com as nossas bolinhas prontas. Algumas obras de arte também. E agora a gente vai fritar elas. E eu vou mostrar pra vocês. Então, bora. Então, gente, olha. Eu escolhi uma panela menorzinha. Se vocês tiverem em casa também é melhor. Porque como as bolinhas são pequenas, né? Aí não precisa colocar tanto óleo e desperdiçar óleo. Uma panela pequena você consegue colocar uma quantidade menor de óleo e frita melhor. E a gente deixa esquentar o óleo. Não deixa esquentar muito. Porque assim que você colocar a bolinha, ela vai já queimar e nem vai cozinhando por dentro. Então, tem que estar numa temperatura que você coloque e ela cozinha, entendeu? Nem muito quente, nem muito frio. Porque não é o encharcar de óleo. Vou colocar a nossa primeira bolinha aqui, olha. E aí eu vou colocar aqui pra fritar nossas bolinhas. E eu já volto com vocês. Gente, depois de empanado e frito, olha essa belezura aqui, gente. Eu já comi uma ali. Tá sensacional. Muito gostosa essa máscara, viu? Façam em casa, viu? Marquem lá no Instagram, que vai estar passando aqui embaixo. Que eu vou estar repostando os stories ou comentando. E tá uma delícia. Eu vou abrir uma aqui pra vocês verem como que tá. Ainda tá meio quente, mas olha aqui. Olha esse queijo quente. Tá muito bom. Sério. Tá mais pertinho pra ver. Ficou muito gostoso. Eu vou passar aqui num molhinho de mostarda. Que eu coloquei aqui. Vocês podem servir com outro molhinho. Que vocês podem fazer em casa. Eu peguei o molhinho de mostarda pra uma pessoa apaixonada por mostarda. Mas vocês escolhem o molhinho. Então, gente. Agora eu vou comer tudo isso aqui. Claro que eu vou dividir o pessoal aqui de casa, né? Mas eu vou pegar uma copa bem geladinha. Eu vou comer. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.